Gênesis a voz o seu repórter virtual PF intima Bolsonaro a depor sobre importunação a baleia Em 2023 ex-presidente teria sido filmado em cima de um jet ski perto de Animal No litoral de São Paulo, assessor Fábio também será ouvido A Polícia Federal intimou o ex-presidente Jair Bolsonaro Para depor sobre uma suposta importunação intencional A uma baleia durante um passeio de jet ski em São Sebastião No litoral norte de São Paulo em 16 e 17 de junho de 2023 O ex-assessor e advogado do ex-chefe do executivo Fábio também será ouvido Ele participava do passeio Seu depoimento está marcado para 7 de fevereiro de 2024 Em seu perfil no X Fábio escreveu que avistar animais marinhos no litoral norte de São Paulo Nunca gerou notícia ou intimação processual Falou que bastou o presidente Jair Bolsonaro Visitar o litoral que a perseguição política, jurídica e midiática viesse à tona Por inúmeras vezes, disse Fábio, tive a felicidade e a sorte de avistar animais marinhos No litoral norte de São Paulo Nunca gerou nem notícia nem intimação processual Aliás, existem inúmeras empresas locais que vendem esse serviço Passeios para avistamentos Até mesmo os canais oficiais da prefeitura Divulgam esse tema em diversas postagens Durante o inverno, a época em que as baleias são muito frequentes Bastou o presidente Jair Bolsonaro visitar o nosso litoral E a perseguição política, jurídica e midiática viesse à tona Já passou da hora para que as autoridades tenham um mínimo grau de lucidez Para que definitivamente ocupe seu tempo com o que de fato contribui para a melhora da sociedade Como sempre, estarei à disposição para todo e qualquer esclarecimento Vídeos que circularam nas redes sociais em junho de 2023 Mostram uma pessoa em um jet ski Perto de uma baleia no litoral paulista A pedido do Ibama em 17 de novembro de 2023 O Ministério Público Federal Informou que acompanhava o inquérito policial da PF Para o órgão, o ex-presidente é suspeito Descer o condutor do veículo aquático Segundo a Procuradoria do caso O jet ski com o motor ligado chegou a aproximadamente 15 metros do animal que estava na superfície Bolsonaro ironizou o caso em 2023 Já em 18 de novembro, primeiro dia depois que o MPF informou Que acompanharia as investigações sobre a importuração à baleia Bolsonaro minimizou o inquérito Todo dia tem uma maldade em cima de mim A de ontem foi que estou perseguindo baleias A única baleia que não gosta de mim lá na esplanada É aquela que está no Ministério Declarou o Bolsonaro Informou para vocês Gênesis Avós Repórter virtual